A Aviação Cipó hoje está em Padre Viegas, distrito de Mariana. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pega a BR-040. No Alphaville, vire para Ouro Preto. Antes dessa cidade histórica, vire à direita para Mariana. São 110 quilômetros até a primeira capital de Minas e mais 10 até aqui. Onde vamos destacar que o distrito, que já foi muito populoso, ainda é forte na cultura. Através da banda de música, do coral, de uma escola que ensina a criançada e também da culinária. Em outubro, tem aqui o Festival do Cuscuz. Então a receita vai ser essa, um doce e um salgado. E ainda tem as histórias bem diferentes da Igreja do Rosário. Você sabe, falar de Minas com todo o carinho do mundo é com a gente, da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia. Só pra ver a beia, Betalbia, eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. E nós vamos começar o programa aqui em Padre Viegas, falando de história, com o Juninho, numa casa muito antiga e importante. Tudo bem, Juninho? Tudo bem, Toledo? Tranquilo. Fala pra gente de como tudo começou por aqui e dessa história de ter dois nomes. Padre Viegas, na verdade, é o nome mais novo do distrito, né? O nome antigo é Sumidouro. O nome do Sumidouro surgiu no século XVIII. E o distrito surgiu com a exploração mineral e veio pra cá um casal, o Antônio Lopes Chaves e a Maria Helena de Jesus. Fixaram residência aqui, tiveram uma fazenda aqui muito grande. E a partir daí o distrito começou a crescer e se desenvolver com a exploração mineral. O nome Sumidouro, ele veio porque, assim, a qualidade do metal, do ouro encontrado aqui no distrito, nessa localidade, era um ouro que dava muito sumo. Segundo os mais antigos, segundo até o professor Valdemar Moura Santos. E com isso, esse metal dava um sumo, aí ficou sumodouro, sumodouro, as referências sumodouro, aí de, assim, o linguajar dos escravos, né? Sumidouro, sumidouro. Então, esse nome veio durante algum tempo e depois terminou de Padre Viegas. Não é sumidouro de ter uma saída de água numa represa ou lagoa, não? Não, não. É o nome mais aceito por ser o sumodouro mesmo. Isso graças aos relatos mais antigos. E quando que mudou pra Padre Viegas? Isso foi na década, no finalzinho da década de 40, não é? Isso a Câmara de Mariana aprovou o nome distrito como Padre Viegas. Isso graças ao padre, José Joaquim Viegas de Menezes, que é precursor da imprensa impressa. Que teve uma passagem aqui pelo distrito, estudou no antigo Colégio Osório. Inclusive, ele publicou alguns jornais. Publicou alguns jornais em ouro preto. Ele é considerado o patrono da imprensa impressa. Então, o Padre Viegas, ele tem uma importância muito grande pro jornalismo no país. E ele teve uma passada aqui quando criança, quando menino, estudou aqui no colégio. Foi um colégio muito famoso na época. Nós vamos falar disso. E aqui, é bom a gente salientar porque quem está em casa está vendo um distrito pequeno, só que ele já foi muito mais movimentado e populoso do que hoje. Sim. Hoje a gente tem uma expectativa de uma média de 2 mil a 2.500 habitantes. E já chegamos a ter 7 mil pessoas. Isso no século XIX. Então, o ouro acabou, muita gente foi embora. E quem ficou? A economia daqui hoje girei em torno de quê? A economia do distrito hoje girei em torno dos empreendimentos imobiliários. Mas a gente está buscando algumas formas de trazer para cá algumas oportunidades para a juventude, para a população local, porque a gente consegue ter uma economia criativa interessante para a população. Porque a gente vê que hoje funciona como algumas cidades ali do entorno de Belo Horizonte. A maioria das pessoas aqui trabalham em Mariana, Ouro Preto e outros lugares. Sim. Aqui é interessante morar porque é um distrito tranquilo, próximo à cidade de Mariana, Ouro Preto. Então, é interessante morar aqui, estar morando aqui, porque pela tranquilidade, pelo ambiente, ao mesmo tempo você conseguir trabalhar. Muito legal. E daqui a pouco eu vou conversar com o Júnior sobre um colégio antigo que esteve aqui e sobre a educação no presente. Você vai acompanhar e adorar essas notícias. Eu estou gravando em Padre Viegas, aqui em Mariana, e trouxe um presente para os adolescentes daqui. É o Aquinex, o novo sabonete da GH, exterminador de cravos e espinhas. Com ele não tem conversa. Ele acaba mesmo com esse terror aí da juventude. E você não precisa ter vários sabonetes em casa. O Aquinex, ele serve para peles normais, secas e oleosas. Então, sabonete só para resolver o problema de toda a família. Então, é isso aí. Muitas lojas em vários pontos estratégicos da cidade da Grande BH, agora com o Aquinex. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Sabonete GH. Escolha o melhor para você e a sua família. Agora eu quero conhecer outra riqueza do distrito, a corporação musical Sagrado Coração de Jesus. Vou falar com o maestro Afonso. E aí, Afonso? Pois não. Trata-se de uma das corporações mais antigas de Minas? Nós fazemos esse ano 127 anos. Tem algumas corporações com 140, 180, mas estamos entre as mais antigas. E para você deve ser um orgulho muito grande comandar uma tradição dessa de Minas Gerais. Com certeza. Para mim é um orgulho. Passaram por aqui grandes mestres, grandes músicos. E eu estou na banda há 45 anos e desde 2000 me escolheram para ser o maestro. Então estou maestro da banda. A gente mantém uma escolinha própria e a cada ano entram novos músicos para manter essa tradição. Tudo hoje é pelo celular. E com a gente não vai ser diferente. É isso mesmo. Eu quero te mandar mensagens todos os dias de dicas de viagens. É só anotar esse telefone, ó. 987 38 5332. Que aparece aí na sua tela. Você vai ficar em uma linha direta com a gente de WhatsApp. Não é grupo. É só uma linha de transmissão que você vai receber dicas de viagens, de cidades e de hotéis todos os dias da semana. Aí você vai aproveitar a sua vida muito mais. Então anote 87 38 5332. O seu canal de viagens agora pelo WhatsApp. E eu estou aqui em Passos, gente, para mais uma inauguração de loja do Marte Minas. Ficou um show. Quem vai explicar isso para a gente é o Murilo, presidente do grupo. Tá bom, meu irmão? Tudo bem, Toledo? Felicidade aí para Passos e para o Marte Minas. Sim, é uma alegria muito grande para Marte Minas e para a cidade de Passos, né? Essa inauguração. Passos é uma cidade muito forte no agronegócio e também na educação e na saúde. Então viemos fortalecer Passos como cidade pola. Por que o Marte Minas vende tão barato? Qual que é esse mistério aí que vocês têm? Toledo, o Marte Minas tem um modelo, chama o modelo econômico, né? Nós já fazemos os negócios com o fornecedor, então já compra direto. O fornecedor já entrega direto loja a loja. A nossa loja é um formato de um depósito, então nós só fazemos grandes compras e o Marte Minas não tem um centro de distribuição. Isso faz com que o nosso custo operacional fica super baixo, comparando com o varejo tradicional. Agora, para a gente fechar, nós estamos aqui na inauguração da 28ª loja e tem mais uma por aí. Tem, Toledo. Você já está convidado e vou convidar todos os clientes para dia 24 de julho em Itaúna. Mais uma loja e estaremos inaugurando em Itaúna. Então está ótimo. Encontramos lá, né? E é isso aí, gente. Uma empresa que acredita em Minas Gerais como a aviação se pode. E é isso aí, gente.